Seja bem-vindo O Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada espuracada Ela é trilha de boiada, ela é roda de tropeiro Quando chove é uma loma grudadeira Quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu bem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte, não tem cano Café colado no pano, meu açúcar, rapadura Mas é da boa, feita de cana caiana O melado dessa cana, adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar Minha véia preparar um franguinho com guiado Aqui na roça eu não tenho tal do uísque Pra abrir o apetite eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu bem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora que a gente já foi o peito Se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o que eu Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Deixa a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu bem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro, moça, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu bem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Eu nasci num recado Um canto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta abiceiro e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Depulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na fila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os boi Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercaram Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou se o meu reino encantar a dor Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi A ser mais feliz É a ser mais feliz A esperança eu A esperança eu A esperança Música Obrigado.